Nesse vídeo eu vou te mostrar qual que é o melhor produto pra você vender e ganhar dinheiro como afiliado em 2023. É exatamente com esses produtos que eu faço múltiplos 5 dígitos todos os meses aqui na internet. E eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador que produtos são esses e como você também pode começar a divulgar eles já pra começar a ganhar dinheiro como afiliado a partir de hoje. Fala pessoal, Luan Cesar aqui, seja bem-vindo pra mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar aqui quais que são os melhores produtos pra você divulgar e vender como afiliado em 2023. São exatamente com esses produtos aqui que eu faço por múltiplos 5 dígitos todos os meses. Pra quem não sabe, 5 dígitos é mais de 10 mil reais e múltiplos 5 dígitos significa que está entre 20 mil e 100 mil reais todos os meses, beleza? Eu vou te mostrar todo passo a passo aqui. Mas antes, se você já gostou da ideia desse vídeo, não esquece de dar o like, de se inscrever nesse canal, ativa o sininho nas notificações e vai me seguir lá no meu Instagram que é arroba Luan Cesar porque eu também posto muito conteúdo bacana por lá. Sem enrolação então, bora logo pro vídeo? Então vamos lá, vou te mostrar aqui na tela do meu notebook porque vai ficar muito mais fácil pra você entender. Uma dúvida que eu sempre recebo aqui no canal é Luan, qual que é a melhor plataforma pra mim trabalhar? Me ensina a ganhar dinheiro na Eduz, me ensina a ganhar dinheiro na Hotmart, na Qify, na Brai. E muitas pessoas não entendem que a plataforma, ela sempre vai funcionar da mesma forma. Não é a plataforma que vai fazer você ganhar dinheiro aqui na internet, mas sim a estratégia que você aplica pra vender os produtos. Basicamente, o que vai mudar de uma plataforma pra outra é os produtos que tem lá dentro. Então, por exemplo, eu vou te mostrar aqui a Eduz. A Eduz é uma plataforma que eu utilizo bastante aqui e você pode ver que eu tive aqui um faturamento de mais de 15 mil reais em menos de um mês, certo? E aqui dentro da Eduz você consegue encontrar diversos produtos. A Eduz deu uma atualizada, então você consegue ver os produtos clicando aqui em vitrine, tá? E aqui na Eduz tem muitos produtos relacionados a como ganhar dinheiro, a renda extra. Então você vai encontrar diversos produtos dessa área que estão disponíveis pra você se afiliar. Então aqui ó, os produtos mais vendidos, tem aqui produtos físicos também, que geralmente são livros que o pessoal coloca aqui. Mas vamos lá, os infoprodutos mais vendidos. Vou clicar aqui em ver mais. Você também pode fazer diversos filtros aqui, tá? Então você pode filtrar por preço, por categoria. Pode filtrar aqui por alguma característica. Por exemplo, você quer os produtos que aceitam a afiliação automática, que não precisa ali de uma análise. Então esses aqui são os produtos mais vendidos, certo? E você percebe aqui que tem muitos produtos relacionados a renda extra aqui na Eduz, beleza? Então por exemplo aqui o produto mais vendido é um produto de renda extra. Tem aqui também o Bot Easy que ensina pessoas a ganhar dinheiro com apostas, por exemplo. E tem outros aqui também que não é de renda extra. Olha só, tem uma aqui que é relacionada a Enem e outros aqui que é de renda extra, por exemplo, o poder da internet. Esse aqui eu não sei muito bem, mas provavelmente é de aposta esportiva, beleza? Aqui são os produtos da Eduz. Se você vem aqui na Hotmart, dá só uma olhada. A Hotmart também é uma plataforma bem reconhecida no mercado. Nesse momento aqui eu tô com saldo de R$1.189,00 na Hotmart. E se você vem aqui em mercado, você também vai encontrar diversos produtos. Aqui na Hotmart você encontra diversos produtos de renda extra, mas também muitos produtos de saúde. Então aqui, nos mais quentes, vou clicar aqui em ver mais, dá só uma olhada aqui. O primeiro produto aqui é um produto de saúde que vai ajudar as pessoas a perderem peso. Tem aqui também produtos de renda extra, olha só, curso online de Páscoa. Nesse caso aqui, provavelmente, a proposta do curso é ensinar pessoas a fazer ovos de Páscoa pra fazer uma renda extra, sabe? Então existem vários sub-nichos, tá? Tem aqui o Enotas, que é uma plataforma de emissão de nota fiscal. Então quem compra esse produto aqui são empresas que precisam emitir nota fiscal. Inclusive eu sou cliente aqui do Enotas, por exemplo. Tem aqui o Lead Lovers, que também é uma ferramenta, uma ferramenta de e-mail marketing. E tem vários produtos aqui, olha só. Como aprender inglês, planejamentos de aula. Tem aqui o Fábrica, que é um produto de renda extra. Então na Hotmart você vai encontrar vários nichos aqui pra você se afiliar. Pra você se afiliar tanto aqui na Eduiz quanto na Hotmart, basta você clicar em cima do produto, certo? Vou clicar aqui só pra te mostrar de exemplo. E você vai clicar aqui em solicitar a afiliação. Na Hotmart é a mesma coisa, olha só. Vou clicar aqui em algum produto pra te mostrar e dar só uma olhada. Afiliar-se agora. Quando você se afilia, deixa eu ver se esse aqui é a afiliação automática. Vou clicar aqui em link e concordo. Vou clicar aqui em sim, quero me afiliar. Dá só uma olhada. Ver links de divulgação. Então nesse caso aqui na Hotmart eu já posso divulgar. Então se eu copiar esse link aqui da página de vendas e mandar pra alguma pessoa, caso essa pessoa ela faça ali a compra através do meu link de afiliado, eu já vou ganhar ali a comissão. Então basicamente é assim que funciona. Temos aqui também a Qify, no momento que eu tô gravando esse vídeo, olha só, tem um saldo pendente de R$138 aqui nessa conta que eu mostro de exemplo. No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, a Qify, ela não disponibiliza uma área de mercado, uma área onde você vai encontrar produtos pra você se afiliar. Não dá pra ser afiliado então na Qify, Luan? Dá. Porém você precisa ser convidado pelo dono do produto, certo? Então é algo mais exclusivo. Eu acredito que futuramente eles vão sim lançar uma área aqui de mercado, aonde vai ficar os produtos mais vendidos, os produtos ali visíveis, no caso, pra você entrar e se afiliar. Nesse momento não dá pra você se afiliar, somente se o produtor, o dono do produto, mandar ali pra você um convite, certo? E temos aqui também a Bripe. Na Bripe você encontra diversos produtos digitais, mas também tem muitos produtos físicos aqui, principalmente na área da saúde e também aqui sexualidade, beleza? Então a Bripe tem muitos produtos dessa forma e tem produtos digitais aqui também em diversas áreas. Então as plataformas não vão mudar. Você se afilia aos produtos, tem um link de afiliado e divulga. O que vai mudar é os produtos que estão aqui de fato nessas plataformas aqui, certo? Então vamos lá, depois que você entendeu isso, que as plataformas em si, elas não vão mudar o modo que ela funciona, pra você escolher um bom produto, você precisa primeiro escolher um nicho, certo? E eu vou te falar inclusive qual que foi o nicho que eu consegui ter esse resultado aqui. Eu vou até filtrar de novo, dá só uma olhada aqui. Foram mais de 15 mil reais em menos de um mês aqui vendendo na Eduz, beleza? De faturamento. Então vamos lá. Primeira coisa, escolher um nicho. Quais que são os nichos mais vendidos? Saúde, dinheiro, desenvolvimento pessoal e relacionamentos, certo? Então dentro desses nichos vão ter subnichos. Por exemplo, dentro aqui da Hotmart, como eu te disse, você encontra diversos produtos na área da saúde que são os produtos mais vendidos. E Luan, quais produtos são esses? Tem muitos produtos relacionados a emagrecimento, porque é uma área que vende pra caramba, mas também tem outros produtos aqui na área da saúde. Vamos ver se a gente encontra um aqui. Vamos lá. Por exemplo, aqui, curso de terapia capilar. Eu acredito que seja um produto na área da saúde. Triplique seu faturamento com terapia capilar. Olha só que interessante. Então é um curso ali, um produto que tá voltado um pouco pra área da saúde, mas também tá na área de renda extra. Afinal de contas, as pessoas que vão fazer esse curso é pra ter uma nova renda. É pra ter uma nova fonte de renda. Então vai ter vários produtos aqui na área da saúde. Dá só uma olhada aqui também. Especialização em cutilagem, que no caso é beleza. Não é bem saúde, é beleza, certo? Mas é pra pessoa aprender a fazer aquele curso pra ele ter uma renda extra, certo? Vamos lá então. Saúde vende muito, desenvolvimento pessoal e relacionamentos. Qual que é o top nicho aqui, que mais vende aqui pra mim? É como ganhar dinheiro. Como ganhar dinheiro é, de fato, o nicho que mais vende. O nicho que mais vende. Porque todo mundo, basicamente, quer ganhar dinheiro, certo? E quando eu tô falando de como ganhar dinheiro, existem vários sub-nichos, como eu já te falei. Tem produtos que vão mostrar como ganhar dinheiro na internet. Tem produtos que vão mostrar como ganhar dinheiro como afiliado. Tem produtos que vão mostrar como ganhar dinheiro com apostas esportivas. Como ganhar dinheiro com investimentos, com milhas, com confeitaria. Como ganhar dinheiro com sobrancelhas, aprendendo a fazer. Como ganhar dinheiro com unhas com gel. E como ganhar dinheiro é, de fato, um nicho que mais vende. E é bem simples você verificar isso, porque se você vem aqui no YouTube, por exemplo, e pesquisa aqui sobre negócios, vamos ver o que vai aparecer. Dá só uma olhada aqui. Apareceu o canal do Jovens de Negócios. Eles têm mais de 2 milhões de inscritos. E basicamente ele fala de negócios, de como você pode ganhar dinheiro com ações. É um canal muito grande. Tem também aqui o do Peter, que é o Nerd de Negócios. Todos esses canais aqui, eles estão no nicho de como ganhar dinheiro. Inclusive, o meu canal aqui do YouTube, certo? Então, são canais muito grandes, que de uma forma indireta, ele fala de negócios. Ele ajuda as pessoas a ganhar dinheiro, certo? Então, é sim, pra mim, na minha opinião, o nicho que mais vende. Gente, disparado aqui. E segundo lugar, vem o nicho de saúde, que também é muito forte. Muito forte. Essa área de como emagrecer, como definir o corpo, como melhorar a pele. Se você procurar aqui no YouTube, por exemplo, o Muse é um médico, no caso, que, de uma certa forma, o canal dele tá voltado pra área da saúde ali. Também pra área fitness, pra área de estética, certo? Tem aqui também o Renato Cariani, já até apareceu aqui, que também fala de musculação. Então, se você pesquisar aqui no YouTube como emagrecer, vai ter vídeos com milhares e milhares de inscritos. Olha só o tanto de busca. Loma, mas então eu preciso criar um canal no YouTube pra começar a divulgar? Não, só tô te mostrando aqui que tem pesquisa, que tem pessoas interessadas nisso. E existem diversas formas de você alcançar esse público. Olha só, 2 milhões e meio de pessoas querendo emagrecer. Então, esses produtos vendem pra caramba, porque justamente eles sanam essa dor em específico, sabe? Então, produtos relacionados à saúde, vende muito aqui. Dietas, pra quem tem diabetes. Esses são os dois top nichos. Esses nichos, eles realmente vendem muito e movimentam o mercado marketing digital aqui. E isso aqui são apenas alguns subnichos, tá? Tem vários outros subnichos, beleza? Características de um bom produto. Principalmente se você tá começando agora, tá? Ticket de até R$297. O ticket é o valor que o consumidor final vai pagar por aquele curso, certo? Se você vai vender um produto aqui na internet por R$500, o nível de dificuldade pra vender esse produto vai ser mais difícil do que se você escolher um produto de R$97, de R$47, certo? Por quê? Porque é muito mais fácil você fazer com que uma pessoa pague R$47 do que R$500, beleza? Então, tá começando? Escolha produtos de ticket mais baixo, de até R$297. O ideal mesmo seria de até R$197, tá? Daqui pra baixo, porque você vai conseguir vender com uma maior facilidade. Pelo menos pra fazer a sua primeira venda aí, caso você ainda não tenha feito. Escolha produtos que tenham uma estrutura completa, que tenham uma boa página de vendas, que tenham isca digital. Isso aqui é bem importante, tá? Então, a página de vendas é o que de fato vai fazer com que a pessoa cumpra. Isso aqui é a página de vendas, tá? Eu, hoje, divulgo produtos que tenham vídeo, que tenham um vídeo de vendas. Isso é bem importante. E olha só que interessante, essa página não tem vídeo de vendas. O vídeo de vendas, ele vai converter muito mais. Então, se essa página tivesse um vídeo de vendas, com certeza a chance de ela converter muito mais seria muito maior, certo? Então, escolha bons produtos que tenham material de divulgação, que tenham depoimentos pra você utilizar. Porque muitas das vezes você tá começando aqui no mercado, mas você não fez a sua primeira venda, você não tem depoimentos, ou você não é especialista naquela área, e você precisa de depoimentos pra realizar a venda. E o produto, ele precisa ter depoimentos, vídeo, prova social, mostrando que aquilo funciona, tá? Escolha produtos também que tenham suporte pros afiliados e pros compradores. Você que tá vendendo como afiliado, tem que ter grupo pra afiliado, tem que ter suporte ali pra quem tá comprando aquele produto. Escolha produtos com essas características. Lua, qual que é o nicho que você mais trabalha hoje? É o nicho de dinheiro. E não necessariamente tá relacionado somente com o marketing digital em si. Eu tenho produtos aqui na internet, por exemplo, na área da confeitaria, que vai ajudar pessoas a ganhar dinheiro aprendendo uma nova profissão, que é, por exemplo, a confeitaria. Então, expanda a sua mente, comece a escolher produtos que você tenha uma certa afinidade com aquele nicho, mas que também seja um nicho forte, um nicho lucrativo. De longe, esses são os produtos que mais vendem. Luan, eu não sei qual produto de fato escolher. Você pode escolher os produtos que estão validados, os produtos que estão sendo mais vendidos naquela plataforma. Se eles estão vendendo bem, é porque são produtos que estão validados. Então, dá uma filtrada ali e realmente escolha produtos que tenham essa característica. Hoje eu faço mais de R$20.000 todos os meses com consistência aqui na internet, vendendo produtos como afiliado. E existem diversas estratégias pra você atrair pessoas interessadas no produto que você tá divulgando, pra você ganhar comissão ali todo dia. E eu vou te mostrar isso. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo pra você acessar e falar diretamente comigo no WhatsApp, porque eu vou te mostrar o passo a passo que eu tô fazendo e como que você também pode conseguir começar a ter os seus primeiros resultados e ter resultados como que eu tenho hoje aqui na internet, beleza? Só chamar lá no WhatsApp que eu vou te mostrar todo esse passo a passo. Se você chegou até aqui, deixa um comentário aqui pra mim. Coloca afiliado, hashtag afiliado, que eu vou saber que você chegou até o momento desse vídeo e que você gostou desse vídeo aqui, beleza? Não esquece também de deixar o like, é muito importante pra mim, não custa nada. É só clicar no botão de gostei, se inscreve, ativa o sininho das notificações pra você não perder mais nenhum vídeo e vai me seguir lá no meu Instagram, que é arroba Luan Cesar, porque lá eu posto muito conteúdo também, posto meu dia a dia e assim você não fica por fora de absolutamente nada do que eu postar aqui na internet. Meu nome é Luan Cesar, espero que você tenha gostado. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri